Música Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Eu decidi fazer o vlog separado de sábado e domingo porque Hoje eu vou mostrar o carnaval pra vocês Apesar que já tem um vídeo aqui Mas esse ano é diferente, tem a Alice E a gente vai Fantasiar ela Eu espero que dê certo fazer o penteadinho que eu tô querendo Tenho que fazer umas sardinhas Umas sardinhas, umas sardas E agora a gente Tá indo ali em casa Agora a gente tá indo ali Agora a gente vai lá na nossa casa Que eu quero fazer o A filmagem pro diário de reforma Que finalmente vai sair um diário de reforma nesse canal E aí depois a gente vai no shopping Que eu tenho que comprar Eu não sei como que chama no Brasil Que é os floquinhos lá de jogar no pessoal Aqui no carnaval Pra gente Tentar participar Porque no outro ano Ano passado a Alice chorou Espero que esse ano ela se comporte Nossa E aí a gente vai lá pra pegar esse negócio Vem Atenta Acabamos Deixar ir Acabamos de sair do shopping E não achamos o que a gente queria Que é os floquinhos lá pra jogar no carnaval E agora a gente vai no supermercado Que eu esqueci também Que eu queria pegar uma tinta Para o meu cabelo E aí a gente vai ver se tem ainda Porque aqui já acabou as coisas todas do carnaval Claro né Porque é hoje o carnaval Então a gente vai ver Bela bró A gente vai ver se tem ainda Lá no supermercado Pegar pelo menos um Curte a sol Pra pegar pelo menos um saquinho pra Alice Vamos lá Tá um fresquinho hoje O sol tá lutando contra as nuvens Mas tá gostoso Espero que o sol abre mais um pouquinho Porque assim fica melhor o carnaval Fica melhor pra pular carnaval Chegamos a comprar aqui na rua Os floquinhos E já estão todo mundo preparando ali Tivemos que deixar o carro na rua de casa Da casa que está reformando Porque lá a rua já tá tudo fechado E nós dando de cara com as placas Todas as compras aqui Vamos caminhar uns 10 minutinhos Legal Chegamos em casa O Luca foi lá embaixo assim da churrasqueira Porque a gente vai fazer Corne assada Eu estendi um pouco de roupa ali E tem mais um pouquinho aqui Pra estender Vou mostrar uma coisa pra vocês Que a gente comprou pra Alice Um mini aspirador E agora sim eu tenho uma ajudante Ele liga Só que ele faz um barulho Eu acho que ela fica com medo E do meu ela não fica com medo Porque ela fica correndo atrás Ele faz um barulhinho aqui Ela vai chorar O carnaval começou Estão esperando Bela adormentada acordar Pra gente poder ir lá E até agora Ela está dormindo Vamos ver Que na hora que ela acordar Se a gente consegue pegar ainda Um pouquinho da passeada Da passejada Folgada hein E lá vamos nós pro carnaval Detalhe Pra sardas Ali está vestido da Pipi Calcelunga Vou tentar colocar uma fotinha Aqui pra vocês Só que essa roupa Só que essa roupa ficou Enorme Eu dobrei a manga ali um pouco A calça está lá em cima E aí eu vou deixar ela Com a sandalina Pra ela poder andar lá Espero que ela não chore Porque na passada Ela deu um show lá Vamos lá Ver o que vai rolar Vamos pular carnaval Vamos que vamos Vamos pular carnaval Pessoal ali está fazendo polenta Uou Quanta O louco está com graça Calhaço Vai botar tudo Jogou o trem Tudo em minha roupa Mas eu vou jogar tudo Lá dentro de casa agora Não tinha niente Darida Boterona é uma tua mutanda Filho da mãe Isso sim é alegria gente Já jogou o pacote Com o fete Tudo pra fora Olha a cara Dessa nega Olha a cara Dessa nega Lily Faz Ela olha Devagar Bora mandar ela polenta E claro que no carnaval Da Itália Não pode faltar Gustavo Lima E você Todo ano Passa essa música Só com essa Algo é no castanho Meu dente está todo sujo A menina deixou o balão dela voar Enganchou na árvore Mas está muito alto Para tirar E a rua aqui Fica nessa situação Toda cheia de confete E aí amanhã O povo passa limpando Tem um caminhão Que faz tipo um aspirador Tem um caminhãozinho Aqui decorado E aí amanhã O pessoal passa limpando Já acabou o carnaval Já acabou o desfilado aqui E aí agora a gente está indo lá Pegar o carro lá em casa E vamos levar a Nina Para dar uma corridinha Que tem ali tipo um Um aeroporto Digamos assim E aí nós vamos levar ela lá Para dar uma Para fazer uma corrida Vai, corre, corre, corre Isso, vamos Porra do sal Está com confete na cabeça Até agora Corre Nina, corre Nina Vai Lily Corre um que te Duas apaixonadas pela Pela grama